Olá pessoal, eu sou o YouTube, eu sou a Priscila, um novo vídeo de hoje, estou aqui com mais uma vez de volta no GTA San Andreas Galera, pra gente jogar mais uma missão que parece ser satânica, tá? Eu li um comentário na missão e eu fiquei muito triste porque, pelo que eu vi, é muito apelona, cara, eu não sei Tá? Então, o link da missão vai estar na descrição, eu não faço ideia qual é a história da missão Porque o autor não falou muito bem na descrição da missão, então eu não sei, né Giovana? É isso aí, cara, quem quiser baixar, tá aí na descrição, mano Vamos ver agora, então, como é essa história aqui, cara, que eu não faço ideia, tipo, conquistando o trono Sei lá, cara, eu não faço ideia o que é, a gente vai virar rei? Não sei Vamos lá, então, cara, vamos jogar aqui a missão Conquistando o trono, que nome criativo, né? De missão, nunca saberemos Vamos lá, cara, eu vou deixar a galera aqui na descrição também a página do moço aí, tá? Que ele tem uma página no Facebook Ah, a Pris nunca me chama de rei da zoeira Meu Deus, cara, ajuda, gente Já sei o que eu vou fazer Ah, cara, tu vai se jogar Ah, entendi Ai, cara Vou fazer uma visitinha na casa da moça Verona Hã? O que tem a ver, mano? Ajuda aí Ah, cara, deixa eu ver isso aqui, mano Vá falar com Priscila Hã? Nunca saberemos, né? Ele mora aqui, mano, tá muito bem, hein, cara Se isso está na pior, queria eu estar bem Ah, cara, esse meu é muito antigo, eu sei Mas, né, ô, ô, mano Doidou mesmo? Coitado, velho Eu, hein Vamos pegar aqui, então, um carrinho Elegante E vamos lá, cara Encontrar comigo Que estranha essa frase É, galera, tá difícil Pra ET conseguir, né Ter uma boa localização Priscila, ajuda a guia Oxe Vamos lá, cara Vamos chegar aqui, então Nossa, mano Priscila mora bem, hein No caso Vocês entenderam Vamos ver, cara Oi, Lifinho O que você deseja? Priscila é muito elegante, mano Quero ser o rei da zoeira Quero que tire a moça verônica Pra me colocar Ai, cara Me ajuda Ai, como você Ah, e ela Não quero nem saber Ah, é com você e ela Ah, entendi Que dizer, elegante Que isso, cara Galera, fica brigando, gente O que eu vou fazer, mano? É pra eu matar a Priscila? Ah, vai na casa da moça verônica Beleza Vamos pra lá, cara Se eu conseguir tirar o carro daqui, né Porque Priscila sendo Priscila sempre, né Eu nunca vi ET dirigir É, cara Né Porque a gente Sabe como é que é ET, né Tem a mão muito grande e tal Um de pé muito grande E não dá pra dirigir, entendeu Fica aí a dica, cara Se você é um ET, não dirija Que provavelmente vai dar cagadinha O que eu tô falando, hein, mana? Ah, cara Ela mora numa casa elegante Mano, todo mundo aqui É muito elegante, cara Só mora na dimensão Vamos chegar aqui Nem precisava ter acelerado o vídeo, né Porque a Priscila é burra, gente É burra Não sabe fazer vídeo Tá aprendendo ainda, né Deixa eu descer aqui, cara Na elegância A gente para o carro perto da piscina mesmo Porque é super normal Alguém fazer isso Ah, cara Quem é esse moço aqui? F Ah, cara Que legal É pra entrar, é? Hã? Eu acho que é pra entrar, né Não sei Vamos ver Vamos ver se é pra entrar mesmo Procur Ah, cara Mano, vai ter um mó de gente Quer ver? E tipo Tem um moço que comentou lá Dizendo que nem com Com Trapassa Ele conseguiu Terminar essa missão rápido Eu vou morrer, mano Certeza, velho Tio certeza Quer ver? Não me ajuda, cara Tá errado isso aqui Tem ninguém, mano Como assim? Tô entendendo Talvez fique depois, né Tipo, talvez Né Nunca saberemos, cara Vai aparecer o Rambo pulando na minha cara aqui Quer ver? Um 500 de migradora Nossa, mano Tem ninguém nessa casa, mano Casa fantasma Nem gosto de falar dessas coisas, hein Não inventem fazer missão de casa fantasma, não Tá? Eu morro demais dessas coisas Então Vamos na elegância aqui Porque eu acho que é pra Ah, é ali Beleza Beleza Talvez tenha alguém por aqui, né Tem não Nossa, tá no estúdio, velho Diga, Felipe O que você Vem atrapalhar a produção Na minha nova missão Ai, cara Tô no estúdio, tá ligado? Quero que saia do meu caminho Quero ser o novo rei da zoeira É, moço Um caminho a percorrer, né O que? Fumou, bosta Ai, cara Então vamos resolver do meu jeito Ah, mano Não fala essas coisas, cara Vai ter tiroteio Quer ver? Matou as seguranças Vocês tão ouvindo, né? Eu tô ouvindo Um barulho que, tipo Me ajuda, cara Ah, mano A gente não sabe onde os carinhas tá E agora? Matou as seguranças Cadê? Oxê Ai, meu Deus Que que é isso? Que que é? Ah, mano Me ajuda Ah, cara Não, mano Outra missão pra dar rage não, cara Não tem como, velho Não tem como, mano Isso aqui é impossível Missão assim É impossível Passar assim Trapassa, velho Não tem como É impossível Não dá, mano Olha isso Olha aí Que que Bagulho satânico Pegue todas as missões secretas Ópa aí O segurança tá com um shot Que o cara Ah, mano Ópa aqui Os caras não erram um tiro, não Ó Olha que deselegância, mano Ah, velho Olha isso É impossível, tá ligado Beleza Esse cara tava aqui, mano A produção musical E tal Bem elegante, né Nossa, velha Se não fosse trapassa Não tem como, mano Fazer isso aqui, não Eu acho que não tem como, não Porque quando tu colocar a cara aqui Os carinhas já te veem Já mete bala em tu Aí fica difícil, né, amigo Onde é, cara? Pra pegar a produção musical Priscila é burra, mano É aqui? Ah, não Pra cima? Beleza Acho que é aqui Ah, é aqui Peguei Vamos ver agora Que é o rei da zoeira Que que é isso, mano? Que deselegante Roubando os inscritos Ah, cara Missão Só consegui ser feita Hã? Mas enfim, galera Tá aí, então É mais uma missão pro GTA San É mais uma missão Não é fácil, não, cara Porque Aquilo ali não tem como, mano Tá errado, cara Não tem como fazer Que tudo se entrapassa, não, mano Não tem como, não Eu me recurso dizer Que tem como, tá? Não tem como, cara Então é isso Né? Mais uma missão aí Com a mira da ragatanga Que sempre aparece por aqui, né? E espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou Não esquece de deixar aquele like Aquele favorito E a gente se encontra, então No próximo vídeo Na próxima missão Na próxima zoeira Não sei, né? E galera Mais um aviso, tá? Aqui no final do vídeo Se vocês forem mandar missões pra mim Me mandem pelo Facebook Me manda pelo Facebook, tá? Porque é o local que eu tenho controle Outros lugares Tipo Twitter Que passa muito rápido A maioria das vezes Eu não vejo É... O e-mail de contato do canal É apenas pra profissional, sabe? Então me mandem pelo Facebook Que lá que eu consigo ter um controle E é de lá que eu pego as coisas, beleza? Então me mandem pelo Facebook Tá aqui na descrição, Giovanna E Genivaldo Todo mundo tem uma conta no Facebook, né? Cara, até minha mãe tem Meu pai tem Então, né? É a vida Tchau Até o próximo vídeo Tchau